Música Quando eu olhei a grade da Belas Artes foi quando eu realmente apaixonei pela faculdade e eu sabia que eu teria muita oportunidade de desenvolver realmente o lado criativo. Eu acho que uma que me marcou bastante foi de fotografia publicitária, que a gente tem um estúdio de fotografia, então a gente tem esses equipamentos aqui para a gente poder usar. Nós temos muitas aulas práticas que agora, voltando para o presencial, a gente tem maior esse contato e acho que a principal diferença, fora o suporte que a gente tinha desde o virtual até agora, é realmente ter um espaço de socialização maior e conseguir ter esse contato com os colegas e que eu acho que durante o período universitário é uma das coisas principais para a gente, conseguir socializar com as pessoas. Música